Muitas pessoas me perguntam por que, Dora, meu Deus, mas seus vídeos ajudavam muito. E eu sei, gente, eu sei que ajudavam, eu sei que era muito divertido fazer na época. Depois de um tempo, eu passei por um relacionamento abusivo, e isso fez com que eu visse relacionamento e sexualidade de uma forma muito traumática pra mim. Então eu dei uma afastada muito grande desse assunto, em todos os aspectos da minha vida, sabe? Até porque ele criticava muito o fato de eu falar sobre isso, sobre sexo e essas coisas, na vida real. Então eu me afastei desse assunto, eu fiquei até um tempo sem conseguir, tipo, gozar, juro por Deus. Eu fui numa terapeuta tântrica, assim, porque, sabe, um relacionamento abusivo é um negócio muito sério. Então aquilo me afastou daquele assunto, e eu não conseguia mais falar do mesmo jeito, com a mesma tranquilidade, com a mesma leveza que eu sempre falei. Então, se não é pra falar com leveza, com amor, com vontade, eu não vou fazer. E aí também eu comecei a pensar em outras coisas, em adicionar outros assuntos, até porque muitas vezes as marcas são muito preconceituosas, né, com esse meio. Então eu resolvi juntar uma coisa... Sabemos como são essas coisas. Eu resolvi juntar uma coisa com a outra, e ir pra uma parte mais que eu já falava, que era amor próprio, e saúde mental, que eu sempre amei falar, e voltar mais pra esse lado. E deu certo pra mim, eu me sinto confortável com quem eu sou hoje, mas isso não quer dizer que eu odeio falar de sexo, eu amo falar de sexo, tanto que estamos aqui no episódio 69, entendeu? Sem nenhum problema, eu acho uma delícia, mas eu acho que tem que ter propósito também, sabe? E deve ser difícil, né, pra quem segue só essa linha da sexualidade, se reinventar a todo momento, porque parece que chega uma hora que acabaram os assuntos a respeito, né? E aí você tem que sempre arranjar uma forma diferente pra falar daquilo. Amiga, era uma loucura, tá? Eu já falei sobre a idade 4, mas agora a idade 4 até não cansar. Aí vai, é pra 5 posições, que nenéné. Aí chegava uma hora que eu falava, mas gente, eu já fiz 15 vídeos sobre isso. E o público, é muito engraçado, porque o público se renova, então os mesmos vídeos são os que dão certo. Então se você vê os canais sobre relação... Amiga, nunca muda! Você pode estar em 2049, as pessoas ainda vão querer saber como dar um beijo de língua bom. Porque vai ser sempre a gente que vai ter a primeira vez, então o público sempre se renova. Então assim, é um assunto que em certo nível é inesgotável de público, né? Porque é um assunto muito importante. Mas ao mesmo tempo, amor, você fica... Ai, de novo! Ai, de novo!